Galera, vocês sabiam que um sal pode gerar uma solução ácida, pode gerar uma solução básica ou pode gerar uma solução neutra? Quando eu dissolvo ele em água, o sal pode gerar esses três tipos de soluções, ácida básica ou neutra. Pessoal, mas como pode isso? É porque toda vez que eu coloco um sal em água, ele sofre dissociação. Lembra lá, porque um sal é um composto iônico, ele se dissocia, então os cátion vão se separar do ânion. E aquele que for mais fraco, o cátion ou o ânion, ele vai sofrer hidrólise. Pessoal, então o que é hidrólise? Lise é quebra, hidro vem de água, então vai ser a quebra do sal, a quebra da estrutura do sal pela molécula de água. Mas não é só isso, galera. Há para ser hidrólise. Isso é chamado de dissociação. O cátion vai se separar do ânion. Então, detalhe, para ser hidrólise, o cátion ou o ânion tem que reagir com a água. Ele reagindo ou com o H⁺ da água ou com o OH⁻ da água, aí sim eu posso chamar de hidrólise. Então, hidrólise não é só ruptura, não é só dissociação, não. O cátion ou o ânion vai reagir com a água. Isso é hidrólise. Então, olha lá. Primeiro a gente vai falar aqui, olha, sobre sais que geram soluções ácidas. Pessoal, quando o sal vai formar uma solução ácida, toda vez que o sal formado, o bebê, vier de um ácido forte com uma base fraca. Agora, lembra lá do primeiro ano, uma reação, toda vez que eu coloco para reagir um ácido com uma base, vai formar sal e água. Essa reação é chamada de neutralização e salificação. Produção do sal, salificação. Produção da água, neutralização. Então, olha lá. Toda vez que eu tenho um ácido forte reagindo com uma base fraca, vai gerar sal e água. Galera, a solução formada, ela vai obedecer àquele que é mais forte. Então, se eu tenho um ácido forte e uma base fraca, quem é mais forte? O ácido. Então, a característica que vai prevalecer é a característica do mais forte. Então, o ácido é forte, então a solução vai ser ácida. A solução do sal na água vai ser ácida. Então, vamos entender como é que isso acontece aí. Vamos colocar para reagir um ácido forte, que é o HCl, reagindo com uma base fraca, que é o NH4OH. Galera, para te entender o que é a hidrólise de salina, eu peço para te dar uma revisão na parte lá do primeiro ano das funções inorgânicas. A classificação de um ácido e uma base quanto à força. Qual vai ser o hidrácido forte, fraco ou moderado? O oxiácido forte, fraco ou moderado? E uma base. Qual vai ser a base forte, fraca? Qual vai ser a base forte? Então, dá uma revisão nesse mamado lá. Estou passando uma leve passada aqui rapidinho. O que é um hidrácido? Um hidrácido é todo ácido que não possui oxigênio. De acordo com um carinha chamado Linus Pauling, aquele carinha lá da distribuição eletrônica, ele determinou a força teórica para os hidrácidos e para os oxiácidos. De acordo com ele, os hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. São os três hidrácidos fortes. Qual é o hidrácido moderado, professor? O HS, ácido fluorídrico. E os fracos? Todos os demais. Esses são os hidrácidos. Os oxiácidos. Para os oxiácidos, de acordo com o Linus Pauling, você tem que pegar aqui, olha. Vamos colocar um exemplo aqui do oxiácido. H3BO3. Como é que você vai saber a força desse ácido aí? É o oxiácido, porque tem oxigênio. É simples para saber. Você vai pegar o número de oxigênios e subtrair do número de hidrogênios. Você tem três oxigênios e três hidrogênios. Então, você vai calcular essa variação aqui. H3 menos 3 vai me dar zero. Toda vez que essa variação der zero, eu tenho um ácido fraco. Um ácido fraco. Tranquilo isso daqui. É só uma revisão das forças dos ácidos. Agora, vou te dar um outro exemplo. H3PO4. Ácido fosfórico. Galera, eu tenho quatro oxigênios e três hidrogênios. Bora calcular a variação. H3PO4 menos 3 vai me dar 1. Toda vez que a variação der 1, eu tenho um oxiácido moderado. Zero fraco. Um moderado. Agora, vou te dar aqui um outro exemplo. HNO3. Agora, eu tenho três oxigênios e um. Não parece, mas tem um aqui. Um hidrogênio. Então, eu vou pegar 3 menos 1 e deu igual a 2. A variação. Deixa eu aceitar aqui. Maria e Eduardo. Beleza. Então, galera, olha só. Presta atenção aqui. Então, a variação deu 2. O ácido nítrico, que é esse carinha aí, então ele é um ácido, um oxiácido forte. Toda vez que o delta der 2 ou maior que 2, ele é forte. Deu para dar uma lembrada lá na força dos oxiácidos? Mas, galera, quem sempre determina a força é o alfazinho, que é chamado de grau de ionização para os ácidos e grau de dissociação para as bases. Quanto mais próximo de 100%, mais forte é o ácido ou mais forte é a base. Quanto mais próximo de zero, menor que 5%, mais fraquinho ele vai ter. Então, olha só. E as bases, pessoal? Quais são as bases fortes? As bases fortes são as bases da família 1A e da família 2A, da tabela periódica. Metais alcalinos e metais alcalinos ferrosos. Todas as demais são fracas. Então, bora lá. Tu tens o HCl, eu acabei de falar para ti que o HCl, de acordo com o Nilo Spaule, ele é um ácido forte, reagindo com uma base fraca. Opa! O cátion aqui, NH4, não está na família 1A, nem na família 2A. Então, aqui eu tenho uma base fraca. Galera, o ácido forte com uma base fraca vai gerar esse sal aqui. O cátion do sal sempre vai vindo à base e o ânion do sal sempre vai vindo ácido. Beleza? Então, aqui, cloreto com amônio vai formar esse sal, cloreto de amônio. O OH vai se ligar com H+, para formar água. Neutralização, salificação. Galera, esse sal formado aqui, que é o cloreto de amônio, se eu pegar e dissolver ele em água, ele vai sofrer dissociação. NH4Cl em água sofre dissociação. O cátion vai se separar do ânion, formando NH4+, mais Cl-. Galera, falei para ti que quem sofre hidrólise é o cara mais fraco. É o mais fraco que sofre hidrólise. A característica da solução, se ela vai ser ácido à base ou neutra, quem vai te dar é o cara mais forte. Mas quem vai sofrer hidrólise é o mais fraco. Galera, esse NH4+, ele veio de uma base fraca. NH4OH. O Cl- veio do ácido forte. Então, quem vai sofrer hidrólise é o NH4+. É esse cara que vai sofrer hidrólise. Porque ele veio do fraco, da base fraca. Então, não te esquece. Eu vou repetir isso daqui direto para ti durante essa aula. Quem sofre hidrólise é o fraco. Então, olha só. O NH4+, ele vai... Isso daqui não é hidrólise, galera. Isso daqui lá de cima é só dissociação. A hidrólise vai começar agora. Ele vai reagir com a água. Ele é positivo. A água, tu tens o hidrogênio, o H+, e o OH-. Essa ligação sigma vai ser rompida. E esse carinha aqui vai reagir com o OH para formar essa base aqui. Hidróxido de amônio. NH4OH. E o H+, pessoa, da água. Ele vai ficar na solução. De acordo com o Debye Huckel, ele reage com a água para formar o H3O+. Esse carinha bem que é assim, H3O+, chamado de hidrônio. Porque esse cara é altamente reativo. Ele reage com a água. Galera, então olha só. Olha para a solução formada aí, Fabisco. O H+, se eu tenho presente H+, na solução, Caila, Então a solução, ela é ácida. Ela é ácida. Porque o H+, vem de um ácido, né? Então a solução formada, ela vai ser ácida. Galera, numa solução ácida, eu tenho um pH pequeno. Na aula anterior, no capítulo 17, vocês estudaram isso com marambaia. pH e POH. O pH, ele vai ser baixo. Se o pH é baixo, a concentração de H+, ela vai ser maior que a concentração de OH-. A concentração de H+, vai ser maior que 10⁻⁷. E a concentração de OH- vai ser menor que 10⁻⁷. O POH vai ser alto. Beleza? Então a solução vai ser ácida, porque eu vou ter presente H+, na solução. Galera, deu para entender aí? Por que a solução que se formou da dissolução desse sal, ela é ácida? Tranquilo, Caila. Lohana. Beleza por isso daqui? Tranquilo. Galera, H+, olha só. O que prevalece é a característica do mais forte. Veio de um ácido forte. Quem sofre hidrólise é o cara que veio do fraco. No caso da base fraca, quem veio? O NH4. Então ele sofre hidrólise. Sempre. Pessoal, se eu quiser calcular o KH, o que é o KH? O KH, ele é a constante de hidrólise. Eu vou pegar o Kw. Vocês viram nos capítulos anteriores com o Marambaia. O Kw, ele é a constante de ionização da água. O que equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Não é obrigado a se decorar. A questão tem que se dar. Dividido pelo Kb. Ou seja, pelo aquele que é mais fraco. Constante básico, constante básica. Ah, então o KH de um sal que produziu uma solução ácida é o Kw dividido pelo Kb. Beleza. Pessoal, agora e os sais que geram soluções básicas? Galera, aqui neste caso eu vou ter um sal oriundo de um ácido fraco e uma base forte. Opa, quem é forte aqui? A base. Então a solução vai ter característica da base, porque ela que é forte. Então a solução formada vai ser uma solução básica. Quem vai sofrer hidrólise é o fraco. Então, ó, ácido fraco, quem vai sofrer é o ânion derivado do ácido. Por exemplo, esse sal aqui, ó, bicarbonato de sódio. Ele veio de uma base forte, o NaOH. E o bicarbonato, o HCO3, menos, ele veio de um ácido fraco. H, ácido carbônico. Professor, mas o senhor falou no início da aula, para eu saber a força do ácido. Eu pego o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. 3 menos 2 vai me dar 1. Então esse cara é moderado. Não, galera. Isso daí é uma regra teórica de Linus Pauli. Para te saber na prática, tu tem que calcular o alfa, grau de ionização. O grau de ionização desse cara é que prevalece de todos os ácidos, tá? Então o grau de ionização desse cara é aproximadamente 0,18%. É menor que 5%. Por isso que ele é uma exceção à regra teórica de Linus Pauli. Por isso que eu afirmo para vocês que ele é fraco, tá? Então esse carinha aqui, ele vai reagir com essa base forte, que é o hidróxido de sódio, para produzir o bicarbonato de sódio, mais água. Galera, primeira etapa. O bicarbonato na água, ele vai sofrer dissociação. Forma o Na+, e o HCO3-. Pronto. Aí eu te pergunto, quem vai sofrer hidrólise? O Na+, ou o bicarbonato? O ânion bicarbonato? O ânion bicarbonato. Porque quem sofre hidrólise é o mais fraco. Ele veio do ácido fraco. Então é ele que vai sofrer hidrólise. O sódio, Na+, ele não sofre hidrólise porque ele veio de uma base forte. Então olha só o que vai acontecer aqui, Márcio. O HCO3-, ele vai reagir com a água. Aqui eu tenho HOH. Essa ligação é rompida. O oxigênio mais eletronegativo. Então ele vai ficar com os elétrons. Enquanto ele vai ficar negativo, o hidrogênio vai ficar positivo. Galera, esse cara é negativo. Ele é um ânion. O que ele vai fazer? Ele vai capturar o H⁺ da água. E o OH- vai ficar na solução. Aí vai formar H2CO3, ácido carbônico, e o OH vai ficar na solução. Presta atenção para cá. Vira o bago do olho para cá. Se tu tem OH- presente na solução, a solução formada pela dissolução desse sal, o bicarbonato de sódio, é uma solução básica. Traduzindo, o pH é alto, menor é a concentração de H⁺, e maior é a concentração de OH⁻. Se maior é a concentração de OH⁻, menor vai ser o POH. Então a solução é básica porque eu vou ter presente o ânion hidróxido do OH⁻ presente aí na solução. Galera, deu para entender como é que forma aqui uma solução ácida, uma solução básica a partir de um sal, da hidrólise de um sal? Tranquilo aí? Alguma dúvida, gente? Estão calados, sofria. Tranquilo, né, Carla? Beleza. Galera, pessoal, como é que eu calculo a constante de hidrólise para um sal que produziu uma solução básica? Galera, tu vai pegar o Kw e dividir pela constante de ionização e dissociação do mais fraco. Quem é o mais fraco? O ácido. Então vai ficar o Kw dividido pelo Ka. Sempre quem vai ficar aqui embaixo é o mais fraco. O Ka. Beleza? Agora, bora para cá. Sais ou em um dos diácidos fracos e bases fracas? Então aqui eu vou ter um ácido fracote, ácido carbônico, fracote, e uma base fraca, o NH4OH, hidróxido de amônio. Galera, presta atenção. O sal originado, o cátion, eu acabei de falar para ti, o cátion sempre vem da base. O cátion, o ânion, que é o HCO3-, o bicarbonato, veio do ácido. Pronto. Então eu formei esse sal aqui, o bicarbonato de amônio. NH4HCO3. Mais água. Galera, esse salzinho aqui na água, ele vai sofrer dissociação. Ele vai se dissociar. O cátion vai se separar do ânion. Formando NH4+, acoso, mais HCO3-, acoso. Pronto. Eu falei para ti que quem sofre hidrólise, de novo, até enjoar, quem sofre hidrólise é o mais fraco. Galera, mas presta atenção. Eu tenho um ácido fraco e uma base fraca. Pessoal, quem vai sofrer hidrólise, então? Galera, os dois. Os dois vão sofrer hidrólise. Tanto o NH4+, quanto o HCO3-, porque os dois vieram de eletrólitos fracos. Por isso que os dois vão sofrer hidrólise. Então, esses dois carinhas aqui, reagindo com a água, presta atenção. Na água, eu tenho H+, e tenho o OH-, esse cara que é o cátion, ele vai capturar o ânion da água. Quem é, professor? O OH-, para formar o NH4H, hidróxido de amônio. Esse carinha que é o ânion, é negativo, o HCO3-, ele vai capturar o cátion da água para formar quem? O H2CO3, ácido carbônico. Então, galera, toda vez que eu tenho um sal que foi gerado de um ácido fraco e uma base fraca, quando ele se dissociar, os dois, tanto o cátion quanto o ânion, os dois vão sofrer hidrólise. Não vacila nessa parada. Mas, professor, como é que eu vou determinar a solução formada? Se ela vai ser ácida, básica ou neutra? Aí, a questão tem que te dar os valores do Ka e tem que te dar o valor do Kb. Para poder fazer, é determinar se a solução vai ser ácida, básica ou neutra. Então, olha só, neste caso, predomina aquele que tiver a maior constante de ionização ou dissociação. Agora, bora olhar para cá. Ele me deu o Ka do ácido carbônico, que é 4 vezes 10 elevado a menos 7, e me deu o Kb do hidróxido de amônio. Ácido carbônico, hidróxido de amônio. O Kb é 1,8 vezes 10 a menos 5. Galera, olha para os dois valores aí e me responde. Qual dos dois é o maior? A constante de ionização do ácido ou a constante de dissociação da base? Qual dos dois é maior? E aí? Questão de prova. O Ka é maior do que o Kb ou o Kb é maior do que o Ka? O que é que tu dizes aí? O que é que e aí, Sofia? Kaila, Maria Eduarda, Marques. Olha, galera. Ka é maior. Quem é Osamo da Zai? Olha só, galera. Osamo, acho que é assim. Osamo da Zai. Sei lá como é. Galera, o Kb é 1,8 vezes 10 ao menos 5. O Ka é 4 vezes 10 elevado ao menos 7. Então, o maior aqui não é o Ka. O Ka é pequeno. É 0, aí depois tem 6 zeros, aí depois é o 4. O Kb é 0, tem 5 zeros, aí depois tem o 18. Então, o maior vai ser quem? O Kb. Então, o Kb aqui é maior do que o Ka. o Ka. Galera, se o Kb é maior do que o Ka, eu te pergunto, a solução formada, ela vai ser ácida, básica ou neutra? O Kb é maior do que o Ka. Pode mandar no chat. Muito bem, Kaila. Perfeito, 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 perfeito. Galera, se o Kb é maior do que o Ka, a solução, ela vai ser básica. solução básica. Pronto, então eu tenho o que? Se a solução é básica, o pH é alto, pH é alto e o pOH é baixo. Se o pH é alto, menor vai ser a concentração de H+, vai ser menor do que a concentração de OH-. Perfeito. Galera, como é que eu faço, pessoal, então, para calcular a constante de hidrólise toda vez que eu tiver um sal oriundo de um ácido fraco e uma base fraca? Já que os dois sofrem hidrólise, você vai ter que utilizar as duas constantes, tanto a constante ácida quanto a constante básica. Então vai ser constante de hidrólise, vai ser o Kw dividido pelo Ka vezes o Kb, porque os dois sofrem hidrólise. Beleza? Já já a gente vai ver como é que a gente aplica essas constantes, a gente vai resolver uma questão aí. quarta, tais que não sofrem hidrólise. Galera, vou repetir de novo até tu se enjoar da minha cara. Estou nem aí. O importante é que tu aprenda. Galera, quem sofre hidrólise é o mais fraco. A característica que prevalece é do mais forte. Galera, olha para cá. Quando o sal ele não vai sofrer hidrólise, toda vez que tu tiver um sal oriundo de um ácido forte e uma base forte. Um exemplo, HCl, que é um ácido forte, reagindo com soda cálcica, NaOH. Vai produzir, ó, NaCl, cátion veio da base e ânion veio do ácido. NaCl e água. Galera, o NaCl em água, ele sofre dissociação, vai formar Na+, e Cl-. Esses íons formados, eles vão estar livres na solução. eles não vão reagir com a água. Por que, professor? Porque eles vieram de um ácido forte e uma base forte. Lembra lá que eu te falei que quem vai sofrer hidrólise é o cara que veio do fraco, o fracote. Os dois vieram de eletrólise forte. Então, os dois não vão sofrer hidrólise. Eles não vão reagir com a água. Se eles não reagem com a água, galera, a solução formada vai ter um pH aproximadamente 7. Um pH neutro. A solução vai ser neutra. A concentração de H+, vai ser igual à concentração de OH-. Beleza? O grau de dissociação desse sal é aproximadamente 100%. Então, eles não vão sofrer hidrólise porque eles vieram de eletrólise forte. Galera, eu te pergunto, deu para entender aí por que o sal não sofre hidrólise? Tranquilo. Beleza pura. Bora resolver umas questões agora. Perfeito, não é, Luiz Roberto? Tranquilo. Agora, pega o teu livro lá. Bora resolver umas questões sobre hidrólise. Página 39, galera. Página 39. Deixa eu tirar um print aqui para eu mandar depois para vocês lá. Pronto, tirei um print. Galera, deixa eu apagar aqui esse lado para a gente resolver algumas questõezinhas aí. Então, abre lá o teu livro na página 39. Questão do Atividade para a Sala. Ele fala o seguinte, em uma bancada de laboratório encontram-se três tubos de ensaio numerados de 1 a 3, contendo volumes iguais de água, mesmo volume de água. Alguns cristais cristais de acetato de sódio, opa, que é o composto A, é o acetato de sódio. Quem é essa pessoa o acetato de sódio? É um sal orgânico. Esse carinha, bem que é assim, CH3, COO, é o acetato de sódio. Beleza. O outro composto, que é o composto B, ele fala para ti que é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, NaCl. E o composto C, ele fala para ti aí que é o cloreto de amônio. NH4PL. Galera, aí ele fala assim, são adicionados os tubos 1, 2 e 3 respectivamente. Ao medir o pH das soluções aquosas resultantes, nos tubos de ensaio 1, 2 e 3, deve-se verificar que... Então, bora lá. Se liga só. No primeiro tubo foi colocado esse sal orgânico. Galera, quem vem primeiro aqui, olha, nos sais orgânicos, quem vem primeiro é o ânion. Num sal inorgânico, quem vem primeiro é o cátion, depois vem o ânion. Num sal orgânico, quem vem primeiro é o ânion. Esse ânion, que é o acetato, ele veio de um ácido fraco, que é o ácido acético, ou o ácido etanóico, que é o CH3POOH. Esse cátion aqui, que é o Na, ele veio de uma base forte, que é o NaOH. Então, aqui tu tens um ácido fraco com uma base forte, aí originou esse sal. Galera, eu te pergunto, olha pra cá, tu tens uma base forte e um ácido fraco. A solução formada, ela vai ser uma solução ácida básica ou neutra? Deixa eu olhar, vocês estão só no chat hoje, né? A solução formada, ela vai ser ácida básica ou neutra? Presta atenção, esse sal, ele veio de um ácido fraco e uma base forte. O que prevalece é a característica do mais forte. Não, meu querido, não! O que prevalece, eu falei pra vocês, é a característica do mais forte. Então, se a base é forte, então a solução formada vai ser solução básica. Beleza? Quem sofre hidrólise é o mais fraco. Então, olha só, a solução, muito bem, Luiz Roberto, vai ser uma solução básica, porque aqui eu tenho uma base forte. básica. Galera, se a solução é básica, o pH aqui da solução vai ser um pH alto. pH alto, beleza. Agora, esse carinha, bem que assim, NaCl, nós vimos agora há pouco, falamos dele agora há pouco. Esse carinha veio da soda cáustica, NaOH, que é uma base forte, e o Cl veio do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, você tem ácido forte com base forte. Toda vez que você tiver isso daqui, a solução formada vai ser uma solução neutra. Solução neutra. O pH vai ser igual a aproximadamente 7. Na solução básica aqui, a concentração de H+, vai ser menor do que a concentração de OH-. Na solução neutra, a concentração de H+, vai ser igual à concentração de OH-. E agora, esse carinha aqui, pessoal, o Cl veio do HCl, que é um ácido forte, e o NH4 veio do NH4OH, que é uma base fraca. Prevalece a característica do mais forte. Ácido forte, então, a solução formada vai ser uma solução ácida. Beleza. O pH, pessoal, vai ser quanto? O pH, ele vai ser menor, vai ser menor que 7. pH menor que 7. Aqui, solução básica, pH vai ser maior que 7. Pessoal, e a concentração de H+, aqui? a concentração de H+, vai ser maior do que a concentração de OH-. Pronto. Agora, vamos voltar lá para a questão. Letra A. A solução 1 vai ter o pH menor que 7? Olha só. Solução 1, o pH vai ser maior que 7. Aqui, igual a 7, solução ácida menor que 7. Está incorreto. Letra B. A solução 1, o pH vai ser menor que 7? Não, maior que 7. Letra C. pH da solução 1 vai ser maior que 7, da solução 2 igual a 7 e da solução 3 vai ser menor que 7. Perfeito. A alternativa correta aí é a letra C de carbono. Galera, deu para entender essa questão aí? Tranquilo. Beleza, Luiz Roberto? Marcos, Sofia, Kayla, Maria Eduarda. Beleza, né? Pedro? Aê, tranquilo. Galera, segunda questão aí, ó. Vou só ver se está gravando ainda. Beleza, está rochando aí. Galera, segunda questão fala o seguinte, o pH significa potencial hidrogênio iônico e médio grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade. Para uma solução básica, bebê, eu posso também chamar de solução alcalina, tá? Solução alcalina. Então, tendo medido numa escala logarítmica na base 10 que varia de 0 a 14. Tudo isso que tu viu lá no capítulo anterior com o Marabaya. Soluções com valores de pH abaixo de 7 são consideradas ácidas. com valores iguais a 7 neutra, acima de 7 alcalina ou básica. A água pura apresenta um pH neutro, 7, no entanto, a dissolução de sais pode alterar esse pH. Ao dissolvermos uma quantidade de cloreto de sódio em água, pode-se prever que, galera, presta atenção, ele falou que ao se dissolver uma solução de cloreto de sódio, já falamos nesse cara bem aqui, a solução formada vai ter um pH igual a 7, a solução vai ser neutra. Então, quais dessas alternativas estão corretas? A, B, C, D ou E? Qual das alternativas? Letra E. Muito bem, Luiz Roberto. O pH da solução resultante será neutro, pH 7, e a concentração de H+, vai ser igual a concentração de OH-, A. Então, nós temos a letra E. Perfeito. Galera, virando a página aí, na página 40, temos a terceira questão. A terceira questão, ela fala sobre solução tampão. Nós ainda não vimos solução tampão. Vamos resolver na próxima sexta-feira, quando a gente vê a solução tampão. Bora fazer aqui a questão 4. Tá? A questão 4, ele fala assim, calcule a constante de hidrólise para as soluções aquosas dos seguintes sites. Então, ele quer aqui a constante de hidrólise desses sites. Aí, ele me dá assim, ele me dá o Ka do HNO2, do ácido nitroso, equivalente a 5 vezes 10 elevado a menos 4. Ele me dá o Kb do NH4OH, que equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 5, e me dá o Ka do ácido acético, CH3COOH, que equivale a 2 vezes 10 a menos 5 também, e me dá o Kw. O Kw é a constante de ionização da água, que é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Não é obrigado a tu saber isso daqui, tá? São constantes, ele tem que te dar. Então, ele pede na letra A. Ele quer a constante de hidrólise do NaNO2, ele quer a constante de hidrólise do NH4Cl, e ele quer a constante de hidrólise do acetato de amônio, CH3COONH4. Olha lá, galera, vou fazer essa questão para a gente fechar a nossa aula de hoje. Olha lá, esse carinha aqui, o nitrito de sódio, o cátion, ele veio de quem, pessoa? De uma base forte, que é o NaOH. O ânion, ele veio de um ácido moderado, que é o HNO2. Como é que eu sei que é moderado, pessoa? Pego 2 menos 1 hidrogênio, 2 menos 1 deu 1. Moderado. Faz fraquinho, o grau de ionização dele é muito baixo. Então, aqui eu tenho uma, ele veio originado de uma base forte e um ácido fraco. Aproximadamente fraco, tá? Galera, o que prevalece é a característica do mais forte. Aí eu te pergunto, se eu pegar esse sal e dissolver ele em água, a solução formada, ela vai ser uma solução ácida, básica ou neutra? O que é que vocês dizem aí? A solução vai ser o quê? Ele veio de uma base forte e de um ácido moderado. Ó, ele veio de um, uma base forte e um ácido moderado. Quem prevalece é a característica do mais forte. Aí eu te pergunto, a solução formada vai ser ácida, básica ou neutra? Perfeito, perfeito. Aí eu te pergunto, quem vai sofrer hidrólise? O Na mais ou o Na 2 menos? E isso, o Na 2 menos. Ele que vai sofrer hidrólise. Tá? Então, galera, como é que eu vou calcular aqui o KH desse cara? Constante de hidrólise. Vai ser o Kw dividido pelo cara que é mais fraco. no caso aqui a constante de ionização do ácido. Ele é o mais fraco. Tá? Dividido pelo Ka. Então, vai ficar assim, ó. O Kw que é 1 vezes 10 elevado a menos 14 dividido pelo Ka. Ele te deu aqui que é 5 vezes 10 elevado a menos 4. Galera, 1 dividido para 5 dá 0,2. divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 10 a menos 14 é menos 14 menos menos 4 menos com menos vai me dar mais. Então, vai ficar menos 14 mais 4 vai ficar menos 10. Tá? Pode transformar em notação. Tá? Quando uma casa para a direita diminui uma casa lá em cima. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 11. Pronto. Essa daqui vai ser a constante de hidrólise para esse sal. Agora, bora fazer desse outro salzinho aqui, ó. O NH4 ele veio do NH4OH que é uma base fraca. O CL veio do HCL que é um ácido forte. Base fraca ácido forte. Galera, pergunta questão de prova. A solução formada ela vai ser ácida, base ou neutra? Perfeito, Luiz Alberto. Ela vai ser ácida. Aí eu te pergunto quem vai sofrer hidrólise? O NH4 mais ou o CL menos? É o fracote. É o fracote. Quem vai sofrer hidrólise? O NH4. Perfeito. Ele é o fracote. Então, galera, como é que eu vou calcular a constante de hidrólise aqui? Vai ser o Kw dividido pelo fracote. Pela constante do fracote. Quem é o fracote? A constante básica. Então, vai ser dividido pelo Kb. Então, a constante da ionização da água 1 vezes 10 elevado a menos 14. Dividido pela constante dessa base aqui, ó. Ele te deu. É 2 vezes 10 elevado a menos 5. 1 dividido para 2 vai me dar meio. 0,5. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtraga os expoentes. Então, 10 a menos 14 mais 10 a menos 5 vai me dar quanto? 10 elevado a menos 9. Transformando em notação, vai ficar 5 vezes 10 dando uma casa para a direita diminui uma casa em cima. 10 elevado a menos 10. Pronto. Essa vai ser a constante de hidrólise para este sal. Galera, agora, bora calcular para este daqui, ó. O acetato veio do ácido acético CH3COOH, que é um ácido fraco. E o NH4, ele veio do NH4OH, que é uma base fraca. Tu tens um ácido fraco e uma base fraca. eu te pergunto, esse resultado aí, vai ser uma solução ácida, base ou neutra? Os dois vieram de eletrólise. Não, jamais, Luiz Roberto. Ele só iria ser neutro se viesse de um ácido forte e de uma base forte. Aí não ia sofrer hidrólise. Mas os dois são fracos. Toda vez que tu tiver os dois fracos, quem vai prevalecer é a constante de ionização. Aquela que for maior, vai prevalecer a característica. Então, não vacila, esse aí é vacilando. Então, agora, KH vai ser igual, já que os dois sofrem hidrólise, eu vou calcular a constante de hidrólise assim, KW dividido pelo KA vezes o KB. Pronto. Os dois sofrem hidrólise. Então, vai ficar assim, 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido pela constante do ácido, do ácido acético, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5, que multiplica a constante da base. É o NH4H. 2 vezes 10 elevado a menos 5 também. Galera, 1 vezes 10 elevado a menos 14, 2 vezes 2, vai me dar 4. Multiplicação de potência de mesma base. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5, vai me dar 10 a menos 10. Conserva a base, somos expoentes. 1 dividido para 4. Se tem 1 real, divide para 4 pessoas, dá 25 centavos para cada um. Então, aqui vai me dar 0,25 vezes 10, conserva a base, subtraga os expoentes. 10 a menos 4. Transformando em notação, anda uma casa para a direita, diminui uma casa lá em cima. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Pronto. Essa vai ser a constante de hidrólise para este sal aqui.